Fala galera, Gil Subzerro na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons e na vídeo aula de hoje estarei ensinando para vocês a como solucionar esse problema aqui ó, quando você abre o seu dispositivo Android fica aparecendo essa mensagem chata, o Google app parou de funcionar e fica assim o tempo inteiro, mas é bem simples de ser removido isso aqui, beleza? Aqui depende do aplicativo, no nosso caso está aparecendo Google, beleza? Então vamos até o Google, vamos entrar na área de configurações do nosso dispositivo Android, em seguida nós vamos aqui ó, gerenciamento de aplicações, vamos puxar para a direita até o final, pronto, agora nós vamos procurar o app do Google, daqui apareceu o Gmail aqui ó, você já pode ficar de olho, tá? Porque geralmente ele está abaixo do Gmail, aqui tá vendo? Abaixo do Gmail, tá vendo? Então nós vamos dar um clique, pronto, apareceu aqui ó, agora nós vamos clicar em forçar parada, vamos confirmar, tá vendo? Vamos clicar em desinstalar, não se preocupe que ele não vai sair, tá? Ele vai só remover as atualizações, beleza? Pronto, ele já instalou, veja que ele limpou os dados aqui ó, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, pode reiniciar o aparelho aí, na hora que você voltar já não está aparecendo aquela mensagem chata mais, beleza? Automaticamente o seu dispositivo vai reinstalar o Google, a nova versão dele, tá? Agora ele está com a versão velha, mas seu problema já foi resolvido, veja que já começou a baixar aqui ó, mas não se preocupe que ele vai atualizar e não vai aparecer mais essa mensagem chata, beleza? Galera, espero que você tenha gostado, o vídeo foi bem rapidinho aí, tá? Se gostou deixa o like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção de sempre e fui!